Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Tô ferido, tô ferido. Tô ferido. Ó, tô descendo agora, tá? Não tem essa entradinha. Aqui pra lá tem mais descida, aqui não tem descida não, aqui é fechado. É, aqui eu acho que ela não tem mapa, hein. Ah, achei que ia pegar. Aqui tá... acho que não foi explorado. Que susto do cão. Ouvir. Ó, enterre minha mãe, pálida e leve, enterre meu pai com os olhos fechados, enterre minhas irmãs de duas em duas, enquanto acabar me enterre também. Ah, ah, a SS é da minhas favoritas. Podemos cantar outras coisas se preferir. Podemos cantar outras coisas se preferir. Como vai ser a cantar, eu te acompanho. Rapaz, que você tem uma linda voz. Obrigado. Então, o que vem fazer aqui? Se você vem buscar de riqueza, olhe ao meu redor. Essas mentes são cheias de riqueza. Tem muito, muito pra todos. Apenas pegue uma picareta e junte-se a mim. Não tem picaria, só tem espadinha. Espada serve? Vamo lá pegar o elevador. Quero pegar aquela parte do meio. Desce. Tomei! Interessante em! Interessante, interessante. Ele não pega! Podia pegar, não! em cima para essa área e toquei e aí e aí e aí eu acho que ainda não e aí e aí e aí e aqui não tem onde e aí eu vou voltar eu estou tudo pra casa e aí 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 preciso de manhã só 18 beleza aqui tem a entrada para descer onde tá mostrando aí na direita de cedinha mas tem mais alguma coisa por aqui antes eita pela eu sou tudo de uma vez ai eu escorreguei a o bicho ataca mesmo ano que isso bichinho suicida como tem espinha não vai atacar não tá né tô seguindo reto beleza eita pela eu achei que era amigo não é amigo não oi 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 toma obrigado peraí não tem chifre boa 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 52 que tem dois a eita eu recuperar aqui a tem que ficar tepia que tepia qual é a chave cá de pé agora meu Deus tá muito longe em cá de pia a não consigo achar no catepi e catepia Ela tenta ficar na pontinha aqui ó Beleza Mapinha Tá O cara não tem Mostrado a saída Ah Eu quero te pegar Pra que serve Não faço a menor ideia Tantando ficar na pontinha aqui ó a capa lá na ponta é vamos ter que pegar uma habilidade nova eu acho lá o tanto aquele lugar desconhecido acho que vou voltar lá e descer que são os lugares que eu tenho um mapa e tá diferente a gente é tudo essas coisas aqui não a mentira que eu apanhei do bichinho será que se eu fizer isso e voltar eu consigo ver novos inimigos acho que vou fazer isso aí só bichinhos fáceis eu consigo pegar as coisas tá é ruim que vai sair né vai ter que ficar ainda atrás onde tá os coiso caraca como que eu subo agora a mentira é que eu já vim antes é onde eu morri não morri não que tem um chefe não caraca é que tem uma descida aproveitar que eu tô aqui essa aqui é aqui que dá para upar em e aí ai caraca de novo cai com tudo e aí e aí Cadê minha saída? Aqui não é. Beleza. 126. Caraca, eu to apertando... Coisa pra bater. Ah, tem mais aquele bichinho lá. Vamos lá. Carrega aí, cocô. Pois cocô, tu trouxe meu subsidio aí. Eita, quase que eu caio aqui de novo, hein? Já pega. Pode ajudar, moço. Ó, 150 já, hein? Pega tudo, pega tudo. Beleza. Acho que é aqui, né? Aqui mesmo. Pega as coisas. Temos que upar, 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 upar. Vamos lá. Ah, põe! É, põe! Vou dividir. Assim que dá. É, pô. Acho que não está pra comprar. Já esclareceu o seu índio. Não, isso é, pô. É, pô. Também Tô muito apressado Não quero destruir esse negócio, senão eu vou esquecer onde é o caminho Ah, sumiu meu coisinho Ah Beleza Aqui eu ganho dezoito Mais ou menos Aqui um dois Quatro Seis né Seis Dez Doze Então que eu ganho de quinze em quinze E lá dezoito mais ou menos É É o jeito Ah 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 Opa, esqueci, pegando a face. Beleza, pegamos. Eita. Acai guys in there she is now. Tem coisa aqui, opa, tem coisa em. Ah, não é aqui. Só que isso aqui já não sei pra onde é. Tá lá, são pecinhas mais difíceis. Ah, aqui eu volto, né? Então aqui eu tô na entrada. É, eu acho. Sei lá, me perdi. Vamos voltar aqui e matar todo mundo de novo. Ah, eu vou ter que voltar lá porque, meu, o negócio é importante. Ah, não, não queria descer. Ah, dá pra subir de volta. Ah, mano, eu tô batendo no cara. Eita. Ah, é só abrir o nível aí. 246 já. Preciso de mais 100. Vou ter que trabalhar. Ah, tem coisa quehhh. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Ai, agora eu caí em cima do bicho Aqui, beleza Ah, vou perder a opa, tinha mais um aqui Beleza Acho que aqui a opa tem sim Aquela deve ter caído no começo, né Beleza Vou tentar pegar mais um pouco aqui Será que eu não consigo pegar a tepi? Será que eu não consigo pegar a tepi? Beleza Beleza, farmando, farmando Toma Toma Pega tudo, pega tudo Ai, ai, ai Tum, 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 tum Ai, cadê que sai com o pole 300 pra pegar o Opa Ah Apressado Fui apressado Fui apressado Beleza Vamos mais aqui Um mais aqui Espero o bichinho voltar Beleza Carvalho Pura Boa que dá pra farmar bem Os bichinhos voltam sempre Opa Tô Pera ai Tem mais um aqui em cima Ah, tava batendo Ai Tô passadinho Eita Toma Beleza Toma Tá, confocou cair lá agora em Ah, eu tenho que ir no lugar mais alto ainda aqui Aqui, ó Ah, beleza, beleza Curiosidade Portinha fechada Ah, eu pulei Eu pulei Caraca, achei que ia cair Eita Pelela Acho que eu não tenho esse poderzinho aqui ainda não Tipo, pular na parede e na outra Vai cair fora Pra cair fora pra enquanto Mas o importante é que Dá pra pegar mais coisinha agora que Ir pra casa Ah, bichinho Imagina Não Eita Deu um pulo Fui pulo Deve ter esperado Ele subir de novo Meio É É É É É É a última vez aqui a gente vai subindo a gente compra pena e a pússola a pena porque vai abrindo mais mapa você mesmo anotando e a pússola para mim não perder que com certeza vai perder esse jogo a pússola a pússola ai ó beleza vai devagarzinho vai pra cima a pússola voltar então a gente tinha essa coisa aí que ainda subir vamos lá na loja tá aberta a loja tá aberta quero comprar moça bússola aquela primeira a quem o troféu afortunado adquirir essa primeira amuleto o prestígio equipe amuleto ative seus pontos e ative suas poderosas habilidades para equipar uma mulher tá passando no abonetos e quando descanse um banco ok papo nada e pena tem compradinho papo nada tem pino de banco esses pinos é um macabancos e outro lugar de descanso em seu mapa útil se está exaustos e só precisa de um lugar para se sentar você já viu aquela nesse caso os azuis bonitos eu fiz esses pinos para que você possa ficar mais facilmente esses casos são bonitos mas muito delicado por favor tome cuidado perto deles o vídeo como se espina para uma casa de dois qualquer outro incêndio interessantes que encontrarem suas viagens de vez de quando você deveria dar uma passada e ver como eles estão tem certeza que eles iriam gostar disso eu queria subir para causar as fontes ter mais do reino eu não cheguei a visitar pessoalmente me pergunto que o nef possa me levar qualquer hora tem certeza que fará melhor o uso desse pinotelar esse marcador é uma nova adição a loja você pode usá-los para marcar pontos de seu mapa a copa é calmante não acha justo os marcadores uma nova adição a loja você pode usar para marcar pontos de seu mapa essa outra coisa pode ser usada para se relevar para trás difíceis da hora vamos lá para o banco